Rapaziada, eu e a Natália viemos num lugar aqui, mano, onde você, pelo visto, anda de bicicleta. A ideia é a gente ver se aqui dá pra ter uma trilha também pra gente fazer um piquenique, né amor? Sim, olha a bicicleta. É, isso não é uma bicicleta, né? Tá, mas pelo menos tem como alugar. É, mas essa piada sua foi muito horror. Enfim, é por aqui, ó. É um lugar de bicicletas, a gente entra por aqui e ali tem a lagoa. A minha ideia é ver se tem algum lugar perto da lagoa que seja bem gostosinho pra gente fazer às vezes um piquenique. Com certeza vai ter, né? Que é bem bonito. Então vamos lá dar uma olhadinha. Gente, olha isso. Chegamos aqui num lugar, mano, que parece que tem acesso pra lagoa, olha só. Aqui foi onde a gente viu a capivara, não foi não, amor? Vamos lá de novo, por favor. Amor, mas as capivaras estão lá. Vai querer ver a capivara. É, vocês falaram comigo aí nos comentários que capivara não ataca, né? Capivara é um animal tranquilo. Mas mesmo assim, não tem coragem de chegar perto dela não. O que eu vi? O quê? Olha que ele é um medidor de água. A água, no caso, agora tá baixa. A água enche até aquilo ali. Deixa eu ver. Caramba! A água tá naquele nível. Pelo visto, ela chega naquele último nível lá, mano. Olha isso. Ué, mas aí cobre tudo que tá aqui. Pois é, eu que não quero estar aqui quando ela estiver cheia assim. Eu quero estar pra ver como é que é. Porque pelo visto, ela não deve cobrir aqui, tá ligado? Ela deve só chegar e encher até ali onde tá aquelas pedras, ó. Então deve ficar um lugar bem bonito. Faz sentido. Olha ali as lanchas. Caraca, isso não é lancha não, meu amor. Não, é um barco. Eu acho que é um veleiro. São veleiras. Vamos fazer o seguinte. Me segue aqui, eu vou te mostrar uma coisa muito legal. Gente, olha só. Olha essa área de grama. Achamos o lugar perfeito pra fazer o piquenique, amor. Bem ali na pontinha. Bem ali na pontinha. Mas aqui, pra fazer piquenique precisa de algumas coisas, né? Da gente. Da gente e de comida. Você vai comer o que no piquenique? Grama? Você tá sem gostar da capivara? Caraca, tá igualzinho. Meu bem, para de fazer gracinha, vamos lá no supermercado comprar. Tá, tá. Vamos comprar as comidas no supermercado então. Mas lá de dentro a gente se divide, tá? Eu vou ficar responsável pela área dos salgados. Coisa salgada, tá ligado? Seja um salgadinho, seja alguma coisa assim. Ou até as bebidas. Tipo refrigerante e tudo mais. E você fica responsável pelas sobremisas, pode ser? Combinado. Então, bora pro supermercado. Seguinte, eu já cheguei aqui no supermercado e eu vou comprar agora a minha parte do piquenique. Que eu fiquei com uns doces, entendeu? As coisas doces. Então, enfim, vou tentar encontrar aqui algumas coisas. Sabe o que eu tô pensando? O Breno ia ficar muito bravo se eu comprasse só coisa fit. E eu cogitei fazer isso, mas eu também não quero coisa fit, entendeu? Olha só quanta opção tem aqui. Vai até lá na outra ponta. Tudo de doce. Sério mesmo, isso aqui é uma delícia. Rapaziada, beleza. Já tô aqui no supermercado e, mano, vou começar pelas bebidas. Vou levar aqui um refrigerante. Porque, querendo ou não, quando a gente estiver lá, a gente vai querer tomar alguma coisa fresquinha, né? O problema é que esse aqui não tá na geladeira. Mas tudo bem, eu acho que não vai ser tanto problema assim. Outro item que eu vou pegar aqui também vai ser um salgadinho, mano. Salgadinho também é importante porque nunca se sabe quando a gente vai ficar com fome, né? Vou levar mais de um porque a Natália também gosta. Meu Deus. Deixei esse aqui cair. Eu vou levar ele mesmo, não tem problema. Olha só, eu tô dando uma olhada aqui nos chocolates. E esse aqui me chamou bastante atenção. Olha o tamanhozão dele. Vem, tipo, quatro pacotinhos desse aqui pequeno dentro disso. E, assim, o Brenner não me limitou a quantidade, né? Então eu vou levar um desse. E olha só que delícia. Esse biscoito aqui é muito bom. Ele não vem tanto assim, mas eu acho que eu vou levar um. Pra falar a verdade, eu não sei se o Brenner tá pensando em comprar muitos ou se ele tá limitando em, tipo, três pra cada, entendeu? Porque, normalmente, ele fala assim, ó. Pega três coisas doces e eu pego três coisas salgadas, entendeu? Então eu vou pegar três. Se precisar de mais, eu venho e pego mais, entendeu? Então eu tô pegando três coisas grandes. Inclusive, olha o que eu achei. Chocotone, eu acho muito gostoso. Mas eu não gosto tanto desse de fruta, sabe? Eu gosto só do chocotone e não do panetone, entendeu? Então eu tô querendo levar um desse aqui, ó. Enfim, vou levar um desse aqui. Eu realmente acho que de doces já tá bom, né? Agora eu quero achar o Brenner pra ver o que ele tá comprando. Amor, o que você tá fazendo aqui? Ué, eu peguei, tava pegando os doces. Eu tenho que pedir outro chocolate. Eu vim pegar alguma coisa de sal aqui. Ah, então vamos continuar pegando essas coisas. Mas cadê suas coisas? Eu não tô vendo nada com você. Carinha tá ali atrás. Ah, seu carrinha tá pra lá? Entendi. Eu acho que a gente pode levar hambúrguer. Mas como que a gente vai fazer isso no piquenique? Sei lá, a gente pode usar o sol. A gente conseguiu fritar um ovo no sol. Meu bem, mas a gente não vai ter frigideira também. É, faz sentido. Tá, eu vou levar só isso aqui então. E vamos embora então? Fazer o nosso piquenique? Meu bem, é o seguinte. Eu vi na previsão do tempo que tá com risco de chuva, entendeu? Então o que que eu acho? Eu acho que a gente vai pra casa, toma um banho, pega as coisas do piquenique. Tipo, sei lá, copos, refrigerante. E aí depois a gente vai. Tá, tá bom. Vamos pra casa então. Vamos nos preparar melhor. E aí a gente pode até ver se a gente passa a noite naquele piquenique. Rapaziada, não era pra ter acontecido o que aconteceu aqui agora. Eu e a Natália dormimos, mano. Olha isso. Já tá de noite. Tá literalmente de noite. Porque a gente sentou aqui pra esperar pra ver se ia chover, se veio chover e tudo mais. E acabamos dormindo, mano. Amor, 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 acorda. Amor, acorda logo. O que foi? A gente perdeu o dia. Não, tá de noite. Pois é, tá de noite. Não era pra estar de noite. A gente dormiu aqui pra esperar pra ver se ia chover. E acabamos dormindo. Nossa, tá de noite mesmo. Pois é. Como é que a gente vai fazer piquenique agora? Eu acho que não vai dar. Ah, mano. Só porque eu queria fazer o piquenique. Agora vamos ter que deixar pra amanhã. Por que você não acordou a gente? Por que você não acordou a gente? Eu não sei lá também. A gente devia ter pelo menos colocado um alarme, né? Porque eu fiquei aqui assistindo os videozinhos meus no YouTube e acabei pegando sono. Meu bem, a gente deveria mesmo ter feito isso. Mas é que a gente não fez isso. Eu acho que eu vou ir dormir. Ah, mano. Sinceramente, não deveria. Meu bem. O que foi, meu bem? Que cara é essa? É, você lembra de ter trazido algum boneco lá do nosso antigo apartamento? Meu bem, claro que não, né? A gente nem tem boneco mesmo. Pois é. Porque eu acho que aquele ali, se for o que eu tô pensando, é simplesmente o boneco que apareceu lá no nosso antigo apartamento. Ai, meu bem, eu acho que daqui aparece mesmo. Mano do céu. É exatamente isso. Esse é o boneco que eu encontrei no telhado da casa da minha mãe. Inclusive, mano, olha. É aberto aqui, tá ligado? Muito bizarro. Eita. Eita, o que é isso? Mano do céu. Que negócio bizarro. O que é isso? Olha isso, rapaziada. Tem uma espécie de boneco aqui, com umas velas em volta. Olha isso. Uma vela grande aqui em cima e outras quatro pequenas em volta. Tá bom. O que que isso tá fazendo aqui em casa? Meu bem, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Não foi você, não. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Ah, eu ia te perguntar a mesma coisa. Você, inclusive você e a Lívia, tão me trolando demais ultimamente. Você trouxe isso aqui pra cá, meu bem. Você sabe que isso aqui a gente não pode ficar trazendo isso pra casa. Meu bem, lógico que eu não trouxe. Se eu não me engano, inclusive a última vez você jogou fora isso. Pior que é verdade. Mano, a gente nem sabe que boneco que é esse. Até hoje eu não descobri. Mas é o seguinte. Vou jogar ele fora de novo, tá? Vou jogar ele fora de novo. Porque às vezes vem alguma caixa e a gente não percebeu. Isso aqui vai pro lixo. Eu espero que você não apareça de novo, tá? Vai pro lixo. Pronto, meu bem. Tá no lixo. Agora vamos fazer o seguinte. Gente, vamos subir, vamos dormir. Porque amanhã a gente tem um piquenique pra fazer. Ai, vamos lá. Vamos lá logo. E ó, eu vou tomar banho de banheira, tá? Ah, não. Vou. Essa hora eu quero tomar banho de banheira agora. Ai, uma água quentinha pra eu dar uma relaxada. Você já vai dormir, meu bem? Com certeza. Nossa, não vai nem trocar de roupa? Não, não. Vou dormir com essa aqui mesmo. Nossa. Tá bom. Eu vou tomar meu banho agora. Ai, banheira. Vou te encher. Ai, meu Deus. Não tô acreditando. Amor. Amor, você não vai acreditar. Ai, meu bem. Me desculpa. Amor, o boneco apareceu dentro da banheira. Tô fazendo gracinha. Eu não tô fazendo gracinha. Ele apareceu dentro da banheira. Eu tô falando sério. Como você tá me trollando, meu bem? Vem cá pra você ver. Vem cá pra você ver. Ai, mano. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Ai, meu bem. Sério, eu tô fazendo gracinha. Que gracinha. Olha ele ali. Olha lá. Cadê? Olha lá. Ele tava ali. Ele tava ali. Eu tô falando sério. Ele tava bem ali, o boneco. Meu bem, não tem nada. Amor, deve ter caído no ralo. Deve estar escondido em algum lugar. Ele tava ali. Eu tô falando sério. Eu não sei nem como é que ele veio. Eu falei que você não fez gracinha. Eu falei. Vem, você não vai acreditar em mim? Ai, meu bem. Eu vou te falar uma coisa. Eu tô achando que você tá com sono também, tá? Eu acho melhor você dormir e não entrar na banheira. Porque sua imaginação tá muito fértil. Você tava começando a ver, viu? O boneco aqui do nada. Eu tenho certeza que eu vi ele. Quer saber? Se ele tava aqui, ele não deve estar na lixeira mais. Eu vou lá ver se ele tá na lixeira que eu tinha jogado. Beleza. Cadê? Olha lá. Tá vendo? O boneco não tá mais nessa lixeira, mano. Onde que ele tá? Ele tava por aqui. Eu sei que ele tava por aqui. Mano, eu não tô acreditando que esse boneco voltou, velho. Tem alguma coisa muito bizarra acontecendo. Muito bizarra. E eu vou descobrir. Porque senão, a Natália vai começar a achar que eu tô sonhando acordado, tá ligado? E eu não tô sonhando acordado. Eu sei muito bem o que eu vi e tá tudo gravado aqui pra vocês. Por que será que esse boneco apareceu na mansão da lagoa? Será mesmo que alguém trouxe ele pra cá? Isso é o que temos que descobrir. Tchau, tchau.